E aí No hotel, no hotel, na escolinha Vamos na escolinha, sempre vai galera Se a gente perder, a gente tem que perder no começo mesmo Tem que ser pra baixo pra cair mais rápido, Matheus 3, 2, 1 Olha pra frente, não olha pra baixo A gente cai muito distante Caramba, eu falei pra olhar reto Tem que apertar S também Vai mais longe S? Vamos encontrar luteando A gente tá bem fora do safe Ainda tem tempo Eu acho que tem uns carros Aqui onde eu nasço É, tem um carro aqui, olha Qualquer coisa eu pego Não sei nem tem tempo O cara quer sair na bala comigo, velho Já tá morrendo já Já tá morrendo, tonto Tô? Não, eu dei bala nele E já tô vazando já Que... Deu ruim pra mim Caramba, não tem nada aqui Papito, sabe como deixaram um homem furioso atrás de você, Papito? Como? Não sei, seu lindo Não sei Quem é o outro Quem é o outro que apareceu aí que eu não vi Beleza, eu já dei várias balas no cara Mas, meu, não vou ficar lá não porque Eu fiquei sabendo que vai sair uma atualização de 9 GB, velho Caraca Eles vão... Vão... Re-instalar o jogo Praticamente Caraca, o jogo tá totalmente travando pra mim Talita Barbosa, meu Troca os subs, eu imploro, Talitinha O que que é, ô, Talita? Ô, Talitinha, como se troca subs? Subs não é uma cartinha de figurinha que você troca Você tem que conquistar, minha linda São seus melhores amigos É... É uma dança Peraí, Papito, entrar no fusca da minha avó Vamos que vamos Vocês podiam vir aqui me buscar Vou tentar melhorar o jogo aqui Nossa, peguei uma K47, tá bom pra vocês? Boa Qual que é a bala da 47? 7.62 É, 7.10 Nossa, que lindo, velho Agora a gente tá armado, velho Eu tô até com uma pistolinha com silenciador Que eu posso ficar atirando de longe Nossa, meu, a gente tá muito armado, galera Vocês não tem noção, velho Esse ar drop aí O armado, pra mim, é o 4X, velho O 4X é muito bom Eu prefiro o 8X, cara Ah, é? É Eu prefiro o 16X Ah, pra armar, dá, dá O Fé, eu prefiro o 32, eita Se tiver ele vai sair agora Se tiver 12 é melhor, né? Pro chão, pro chão, pro chão Olhas na janela Já Papito chegando, sai daí, sai daí Vamo lá Não fica deitado não, mano Fica em pé mesmo Aí cês pulam, cês... Meu, acho... Deitado é mais fácil dos caras te matarem É, vamo lá Ó lá, 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 lá Contado, 240, 240 Não atira, não atira Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Peraí, peraí Peraí, anda devagar Vou atirar, vou atirar Não, 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 não Ele viu também Ele viu também Ele viu? Tem na montanha Ele tá correndo ainda? Na montanha S também tem Tá parado, tá parado Acertei, acertei Mata ele, mata ele que acertei o do SW Eu não... Não tenho visão, não tenho visão Eu não tenho Eu não tô vendo, cara Matheus, tá chegando Tá chegando, tá chegando Vambora, vambora, vambora Chegando o quê? Pô, atrás de vocês, ô... Gás Não, mas tá longe ainda Pô, acertei o cara Cuidado com os caras marotados nas árvores aí, véi É, tá todo mundo nas árvores Vamo tentar vim por aqui, ó Apesar de... Por aqui é sinistro também É... Olha, 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 olha Ó, tô vendo, tô vendo Duzentos, duzentos Tem dois, tem dois, tem dois Acertei Acertei Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Não morreu não, ele tá engateando Não, morreu, morreu Não, um já caiu Se você matar o outro, cai os dois Acertei, acertei Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu os dois Vamo lá pegar as coisas dele Não, dois não Corre, corre, corre Vamo pegar as coisas dele Tá tudo só Tá fora do circo, hein Tem mais, tem mais Tem mais na árvore Contato, atrás da árvore SW Árvore verde, atrás da árvore verde Eu não tô vendo o cara Ah, acho que eu vi Acertei, acertei dois tiros nele Tem dois Acertei dois tiros nele Está indo relar Vamos, vamos, vamos Fecha o círculo, fecha o círculo Sai daí de dentro Tô morrendo Corre, papito Vem pra cá Smoke É minha É minha Vou morrer, velho Não, papito Corre, corre Tem uma visão Tem uma visão Corre errado Tem uma visão Vou morrer, mano Só correr, só correr Tem uma visão É só correr Porra, velho O bagulho demora Porra, velho Qual a posição aí, cês sabem? Pouco Eita, cês subiram o morro, cês tão mais longe ainda Menos um Corre, corre, corre Morre, costa, 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 costa Corta, costa, costa Ah, velho Matei três Eu preciso ser curado aqui, velho Nossa, eu matei três, velho Vamos pra safe primeiro, galera Tô tentando chegar aí Tô tentando chegar aí Tô tentando chegar aí Só tem quatorze Tem quatro Só tem dez Vem pra mim que eu matei três agora, velho Eu tô indo, eu tô indo Olha na live lá Eu tinha uma escada... Ah, não Eu tô no avanço Meu, eu tenho muita coisa aqui, Matheus Vem cá Não, não Eu não vou aí, não Tô de boa Matheus Matheus Tem gente na cidade, hein Tem gente na cidade, hein Você não tá entendendo que tem muita coisa aqui, Matheus Ah, mas eu já tô Eu já tô com bastante Eu só preciso de vida Olha o lugar, olha o lugar A gente precisa saber onde tá os caras, papito Tem nós dois Mais nove, né? Sai daqui que o barata vai pegar nós Exatamente Só que esses nove são um time de quatro Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Ah, é verdade Não, não necessariamente, né Porque pode ser que os patrão dele morre Não corre, não corre Que o cara te vê correndo Não precisa correr, não Tá devagarzinho Vai na moquia, vai na moquia Eu tô olhando pra minha direita, tá? Eita aqui Papito, você tá parado Papito, tipo quando tu for ficar parado assim Ficar atrás da arma Eita aí, papito Agora eu tô violento Agora eu tô violento, velho Player, player, player A W A W, costa de você, papito Tô à direita Mais pra direita Descenda lá Dá a direção, dá a direção Dá a direção, mano Ah, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, é, tá no W Não atira, não atira Papito matou, Papito matou Não, o cara nem caiu O cara nem caiu O cara nem caiu Boa, tá com muita pouca life Dois que morreram Vão embora, vão embora Vão embora Vão embora Porque eles vão morrer pra área Porque o Papito tira muito dano deles Tô dentro da área branca Eu acho Meu, tô matador esse jogo, hein, velho Ainda não Calma aí, agora segura Só tem sete Você matou aquele cara lá da direita? Não, eu ferrei ele só Tá, então tem um lá Tem um, dois, três Matheus vai pra safe com o Papito Que aquele cara, ele vai me reprogar Se ele não se rir lá Ah, mas tem um minuto ainda O cara vai ter que sair de lá Ah, eu não consigo ver o tempo, é O Papito se eu guardar aí Deus do céu, velho Cuidado, pode vir das costas lá, não É, tem que olhar um pra cada lado aí, mano Eu quero olhar em cima do morro O Papito tá andando pra baixo, né? Nem tá, Papito Lembram de uma coisa Pode ter cara no lugar aí Nas costas de vocês, então Não, tem um, tem um, tem um gel aqui Ah Tem o, o bagulho azul aqui Não, então Mas pode sair nego daí correndo Ah, é que aí Ah, o airdrop tá aqui, velho O Papito tá no pior lugar É, o Papito tá no meio Calma aí, Papito Longe, Papito Ah, é, tiro Ah, nas casas tem Onde que as casas? Dá comando, mano Vocês tem que parar de falar Nas casas, lá embaixo O que é o Anac? Boa Papito Boa Papito Boa Papito Deita aqui, já trocou, já Cadê o outro? Boa Papito Droga sim, filho A hora? Aquela sniper super fodida, mano. AWM? É. Nossa. Mano, eu buguei meu carinha aqui, tô vendo em FPS só. Ó, consegui. Tem uma AWM aí, isso aqui. Subendo, subendo, subendo. N330, N330. Papito matou. Papito é um mestre, moço. Boa, Papito. Vai tirando, vai. Fica junto, fica junto. Tô junto, tô junto, tô junto dele. Tô vendo, Papito. Contato N, contato N330. N? Ai, carai. Aqui sim, não é esse, não é esse, não é esse. Olha pra mim. Deu bem um. Papito tenta mais um. Eu matei um, matei um. Papito, vai pra trás da árvore e rila ele. Como você matou? Tinha dois, tinha dois. Se esconde, se esconde atrás de mim. Isso. Tinha dois. Aperta a F nele. Ele tá atrás da árvore da frente, eu acho. É só... Ué, só falta o cara lá. Tinha um. Tinha um. É, só tem nós dois e o cara da minha frente aqui, ó. Que eu só... Eu não matei o cara. Mas ele tá na merda. Ele tá na merda. Atrás. Calma aí, Papito. Também lá. Contato, contato. Nossa, velho. Eu matei muito esse jogo, velho. Eu acho que eu matei sete, mano. O cara não me viu, mano. Eu não sei o que o cara não me viu. Papito, tu fez quantas kills, cara? Sete, mano. Nossa senhora. Foi demais. Foi... 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 Foi...